Música Palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 9 versículos 1 a 20 Naqueles dias Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação Para as sinagogas de Damasco a fim de levar presos para Jerusalém Os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho Durante a viagem quando já estava perto de Damasco Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu Caindo por terra ele ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto Porque ouviam a voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu Em Damasco Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias E Ananias respondeu, aqui estou Senhor O Senhor lhe disse, levanta-te Vai a rua que se chama Direita e procura na casa de Judas Por um homem de Tarso chamado Saulo Ele está risando E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias Entrando e impondo-lhe a mão para que recuperasse a vista Ananias respondeu, Senhor já ouvi muitos falarem deste homem E do mal que ele fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém E aqui em Damasco ele tem plenos poderes Recebido dos sumos sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Mas o Senhor disse a Ananias Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi Para anunciar o meu nome aos pagãos Aos reis e ao povo de Israel Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa Então Ananias saiu, entrou na casa Impôs as mãos sobre Saulo Dizendo, Saulo meu irmão O Senhor Jesus que te apareceu Quando vinhas no caminho Ele me mandou aqui Para que tu recuperes a vista E fiques cheios do Espírito Santo Imediatamente caíram dos olhos de Saulo Como que escamas E ele recuperou a vista Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado Tendo tomado alimento Sentiu-se reconfortado Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco E logo começou a pregar nas sinagogas Afirmando que Jesus É o Filho de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Um eunuco Que trabalhava com a rainha da Etiópia Agora o perseguidor Lendo os atos dos apóstolos Vemos a criatividade do Espírito Santo Aquele que perseguia a igreja É chamado ao longo do caminho Aqui Ninguém fala que Saulo caiu do cavalo No entanto essa expressão Quando alguém Se convence de uma coisa Diz assim Caiu do cavalo Até porque Certamente andava a cavalo Porque ele era uma autoridade Tinha um mandato Para acabar com os cristãos Mas aqui diz assim Saulo levantou-se do chão Saulo caiu do cavalo De perseguidor Transformou-se em apóstolo Deus é capaz De realizar maravilhas Na vida das pessoas Na vida de Saulo Que veio a ser Paulo Na vida de cada um de nós Na minha vida Na sua vida Meu irmão e minha irmã Basta que nós tenhamos a coragem De reconhecer Aquele que eventualmente Tenhamos até Perseguido Ou não acolhido Ou quem sabe Com as nossas fragilidades Tenhamos negado O conhecimento de Jesus No entanto Ele quer Que também de nossos olhos Caiam como queis camas E nós sejamos tocados Pela força Da palavra de Jesus E espalhemos Com o nosso testemunho E com a nossa palavra A boa nova do Evangelho E digamos também aos outros Que nós acreditamos Que Jesus É o Filho de Deus Palavra de vida eterna Música 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 Música